Rio de Janeiro, começou a carreira em seguida... Mano, fala a verdade, vocês dão 35 anos pra mim? Fala a verdade, velho. Não sei se é porque eu nunca fui ligado à bebida, nunca usei droga, mas fala a verdade, mano. Eu tenho um rostinho de... Fala a verdade, vocês viram mesmo, galera? Eu tenho um rostinho de 22 no máximo, estourando, cara. Mano, coloca eu e uma foto minha, mas pega nós três em situação bonita. Eu, do lado do BT, do lado do Cid Cidoso, do lado do Gaulês. Porra, mano. É um espanco de beleza. God, Enzo. Tamo junto, Enzo. Você também toca do Raposa. Tu tá acabado, velho. Não sei se você tá rindo aí, porra.